Salve, salve rapaziada do canal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom galera, já chega deixando o seu like aí, se você não for inscrito, se inscreva no canal e bora lá pra mais um videozão com essa fúria da noite aqui, louca demais galera, bora lá! Bom galera, é isso aí, então a popzeira tá aqui, fúria da noite, a máquina mortífera aí. Bom, pra quem não sabe aí, tem uma, eu tenho aqui uma, vou deixar uma playlist aqui embaixo com todos os vídeos já relacionados a esse projeto da fúria da noite, tá? Que é um projeto aí que eu tô montando pro meu uso diário e é um projeto que mostra como que a Honda poderia já soltar a moto de fábrica original, né? Que mostra o potencial que tá nesse motor aqui, que é um potencial muito grande, mano, que você não precisa fazer muita coisa pra a moto ficar top, 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 top. É, pequenas coisinhas e já fez e já não consegue acompanhar. Bom, então galera, no vídeo aí eu falei sobre o pistão que vai colocar e agora galera, eu vou falar sobre outras coisinhas de preparação pra melhorar o rendimento da moto que eu vou fazer ainda, beleza? que não necessariamente tá relacionado à mecânica do motor em si, tá bom? Mas antes disso, rapaziada, eu quero falar pra vocês aí, ó, que tem esse TBIzão aqui, tá vendo, ó? TBI novinho que tava na fúria da noite. Tô vendendo esse TBI. TBI tá completo aqui, ó. Tá com o sensor TPS aqui, ó. Sensor TPS. É, aqui o regulador de marcha lenta, mano, o bagulho tá zero, tião, zero, zero, zero. Um TBI desse aqui na Ronda é mil conto. É, então eu tô vendendo. Quem precisar aí só me manda mensagem aí, que eu faço um preço bem bacana aí. Tô vendendo ele, não vou usar mais. Então, só entrar em contato aí com a gente, fechou? Esse aqui é o cilindro que a gente vai usar aí pra fazer o nosso projeto, tá? Mas isso aqui, esse vídeo hoje não é a respeito desse tipo de preparação. Vou falar coisas que eu vou fazer na moto pra melhorar o rendimento, galera. E, mano, se quer melhorar o rendimento da sua moto é tração final, tá? É a relação final da moto, que é o quê? Pinhão, corrente, coroa, roda, pneu. É basicamente isso. Eu já expliquei isso em vídeos anteriores, mas eu vou explicar mais uma vez. Vamos lá, ó. A força, né, tipo assim, a força que provém, né, que faz o motor funcionar, ela vem dessa região aqui, ó. Ela vem dessa região aqui, beleza? Aqui dentro ocorre a expansão, né? A gente tem um motor aqui de quatro tempos, né? Então, os quatro tempos são admissão, compressão, expansão e exaustão. A força, ela ocorre na expansão, tá? Então, o motor de quatro tempos com um cilindro, ele tem um pulso pra três rotações, tipo assim, que não ocorrem... Quando eu falo pulso, eu falo a expansão, né? Então, ocorre a expansão, toda a força passa pelo sistema e aí depois é só a força da inércia que faz o virabrequim rodar as outras três vezes, tá? Então, no motor de quatro tempos é um pulso pro intervalo de três rotações sem pulso, fechou? Então, obviamente que aqui a gente tem o motor de um cilindro, né? Então, quando ocorre a expansão, a força, ela passa por todo o conjunto mecânico, vai lá pro virabrequim, aí passa pro câmbio, do câmbio passa pro eixo aqui do pinhão. Do eixo do pinhão, passa pro pinhão que passa pra corrente, né? Passa lá por todas as engrenagens do câmbio, passa pra corrente que vai pra coroa, que dá coroa, passa pra roda, né? E vai, a força, ela vai de dentro pra fora, então ela vai passar por todos os raios aqui, ó, e ela vai chegar aqui no aro, depois do aro ela vai pro pneu e aí ela vai pro chão, beleza? Então, é basicamente isso que acontece toda vez que você acelera sua moto, beleza? O que que acontece, galera? Quanto mais leve for esse sistema, que eu falo toda essa coisa aqui, daqui pra trás, ó, quanto mais leve for o conjunto, o sistema, mais força vai vir lá, vai sair daqui, esquece o motor, não vou nem falar do motor aqui, mais força vai sair daqui pra cá, pro chão, beleza? Quanto mais pesado for o sistema, menos força vai sair daqui e vai pro chão, tá bom? Lógico, né? Tem muita gente que vai falar aí da tal da força da inércia, né? Mas galera, aí vira locomotiva, tá? Se você quer um exemplo de força de inércia, é só ter uma locomotiva, pensa numa locomotiva. É muita força, é muito peso, só que o negócio não anda e fica horrível, porque pra sair da inércia em si, você demora muito tempo, aí depois embala, não pega uma velocidade alta legal e outra, depois pra parar também é um saco, porque demora muito pra parar. Então, eu penso que motos, elas não são locomotivas, né? Obviamente. Então, por isso que a gente tem que pensar nelas como mais pro lado de racing, assim, né? Com uma mentalidade mais de pista, do que com uma mentalidade de ferrovia, né? Quando eu falo mais mentalidade de pista, o conjunto fica muito melhor de se pilotar, de se guiar, quando ele é todo leve, do que quando ele é todo pesado, né? Além do que a moto fica mais econômica, mais esperta, melhora a velocidade, enfim. Só tem a ganhar, fechou? Então, rapaziada, o que que acontece? Eu tô usando a relação 15-30 da DMT, aliviadíssima, um grande abraço aí pro nosso grande amigo Guga. Lembrando, se você quiser comprar aí, ó, tem link na descrição, é só ir aqui na descrição e comprar, que tá com o precinho top. Só que o que acontece? Pra mim, a moto a 15-30 tá ficando curta e eu tô gordão, hein? Tô fazendo dieta e se Deus quiser eu vou emagrecer. E aí, o que acontece? 15-30 tá ficando curta já. A moto tá ficando curta. Eu vou colocar o peão 16 aqui, porque, como vocês sabem, daqui a pouquinho a gente vai colocar um pistão 3mm aqui e a gente vai aumentar a cilindrada da fúria da noite. Então, ela vai ficar muito mais forte, ela vai ficar muito mais esperta, além da taxa, né? Vai ser cilindrada e taxa. Então, eu vou colocar um peão 16, galera. O peão 16 que eu quero colocar aqui, eu quero colocar um peão 16 aliviado. Eu quero colocar um peão 16 aliviado de peso, pra justamente mais força e pra corrente, tá? A corrente, eu vou continuar usando essa corrente original aqui. O passe dela é bem fininho. Essa aqui é a corrente da ronda mesmo, né? Ou da... como é que chama aquela fabricante da ronda lá? Esqueci, ramp, a ramp, né? Ou da ramp, tanto faz, é a mesma coisa. Eu vou continuar usando ela, não vou pro lado da corrente bobilete, que é muito caro. E a coroa 30 aí, daqui a pouquinho vai sair com alumínio aeronáutico, rapaziada. Vai ficar louco, hein? Coroazinha 30 aí no alumínio aeronáutico, pra quem é os race do race aí, nas popzinhas, fechou? Então, o conjunto vai aliviar no peão e na coroa. O peão, ele vai continuar sendo feito de aço 10,45, só que a coroa, a gente vai ter uma redução drástica de peso, mano. Tipo, drástica mesmo. Porque as coroas de alumínio aeronáutico são extremamente leves. E o peão, a gente vai conseguir aí salvar umas graminhas aí. Lembrando que na rotação, quando o negócio começa a rodar muito rápido lá, essas graminhas aí viram um baita de um peso. E aqui na roda traseira, galera, a roda traseira é o seguinte, a minha roda, ela já está empenada. Eu não sei o que acontece com a tal da Honda, velho, que eles mandam. Olha, a labirintite já tacou aqui de um jeito top. Olha. Ela manda uma roda que você não passa em buraco, você passa em ondulação e a roda entorta. É incrível isso. Tá de parabéns, Ronda. Tá de parabéns. Olha, roda, vocês não estão mais sabendo apertar a raio, velho. É indignante o negócio desse. Então, a minha roda já está torta, não passa em buraco, não acondicionada. É que ela vem assim, lixo de fábrica. E aí, o que acontece, galera? O que eu vou fazer nessa roda aqui? Eu vou tirar só o aro de ferro, tá? Eu vou trocar o aro de ferro pelo aro de alumínio. Como vocês devem saber, a alumínio, ele é mais leve do que o ferro, né? Então, essa daqui de... acho que de aço, né? Na verdade, nem de ferro. Não sei se... vou sentar aqui, mano, que a labirintite está atacada, velho. Então, o que acontece? A gente vai trocar aí esse aro. Vou colocar um aro aí de alumínio, tá? Um aro de alumínio, não sei se vai ser Viper. Eu quero deixar, mano, o perfil... A tala dele igualzinha está aqui. Só quero que o material mude. De ferro para alumínio, beleza? Que aí a gente vai ter uma roda um pouquinho mais leve. Galera, são gramas, são gramas. Mas isso faz toda a diferença quando você tem o conjunto funcionando. Entendeu? Você vai... mano, você vai tirando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de cá, um pouquinho de lá. Na hora que tu vamos ver, mano, faz toda a diferença. Beleza? E aí, o que acontece? Vou colocar... vou deixar a raiação original, tá? Eu não vou mexer nessa raiação. Ela é uma raiação, acho que, se eu não me engano, aqui deve ser 3 milímetros. Lá na frente deve ser 2,5. Aqui é 3 milímetros. Eu vou deixar essa raiação aqui 3 milímetros. Originalzinha, tudo original. E aí, o que acontece? Por quê? Porque se eu colocar 4 milímetros aqui, vai ficar mais pesado. Vai ficar mais resistente? Vai. Mas aí vai ficar mais pesado. E eu não quero. E aí, o que acontece? Pneu, galera. Pneu, eu vou tirar esse Metrix da Levorin. Vou tirar o Metrix da Levorin. E vou colocar o pneu Kenda 8080. Ele é 8080. Deixa eu ver. Esse aqui é 80100. 14. O que eu vou colocar lá, ele é 8080, 14. Então, ele é fininho, velho. É fininho, da Kenda. Vou colocar o pneuzinho da Kenda fininho. Vai ser o 14 também. 80 de altura vai ser a mesma altura, só que ele vai ser mais fino, né? Então, o que acontece? A relação não vai mudar a relação final que eu falo, né? Ela não vai mudar. Ela vai continuar a mesma. Fala, tudo bem? Deu problema na moto? Não, eu tô só gravando o videozinho. Eu já tô acabando aqui, já. Falta, tipo, dois minutinhos. Daqui a pouco eu já vou embora. O que o meu chefe perguntou, eu falei que era problema no pneu. Ah, não. Tá tranquilo. Beleza? Valeu. Obrigado, viu? E aí, galera? Se liga. Bom, voltando aqui. Vou tirar o pneu Metrix. Vou colocar o Kenda. E aí, ele vai continuar com a mesma altura, né? Porque esse 80 aqui é a altura dele. O 100 é a largura. Eu nem lembro mais, velho. Qual que é, qual. Enfim. O pneu vai ficar mais fino. É isso. E ele vai ter um pouquinho menos de material. Ele vai ser um pouquinho mais leve também. Fechou? Então, esse vai ser o conjunto que eu vou mexer aqui na moto. Que falta mexer. Vai ser justamente a questão da roda e da relação, tá? A motozão tá aqui. A gente sabe que o bagulho vai ficar muito louco. E de resto, mano, a moto vai ficar completamente original do jeito que tá. Beleza? Bom, galera, então é isso. Acabou o videão aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E é nóis!